Fala galera do Fundo da Willian, eu estarei falando pra vocês quanto o YouTube ganha por visualizações E eu tenho um cenário melhor aqui, aí eu tenho um tchak, um monte de espada, um monte de coisa de ninja aqui, beleza? Se vocês quiserem olhar também Aí, quanto o YouTube ganha por visualizações? Bem, ele ganha mil visualizações, se a pessoa ganhar mil visualizações em um vídeo, ela ganha um dólar Elas não ganham em reais, ganham em dólar O dólar tá com 3,50 Então, cada mil visualizações em cada vídeo, você ganha um dólar, que é 3,50 Então, se você ganhar dois mil views em um vídeo, você ganha 7 reais Porque cada visualizações é 3,50 Então, toda hora que você ganhar mil visualizações em cada vídeo, você ganha 3,50 Por exemplo, o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, eles são ricos, por quê? Por causa das visualizações deles, tem um milhão de visualizações em cada vídeo E eles devem ganhar muito por vídeo Entendeu? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no meu canal E falou!